Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo... Meu Deus do céu, cara, me embolei todo aqui Oi, então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Death by Delight E dessa vez aqui pra gente jogar com Piramide Red Né, o novo Piramide Red Eu sei que esse vídeozinho já deveria ter saído antes Já faz um tempinho que eles mudaram o Piramide Red Porém, eu fiquei sem jogar um pouquinho com o Piramide Já tem um tempo, gravei alguns outros Killers E aproveitei pra gravar já o Piramide de uma vez aqui Pra gente testar como é que ele tá, pessoal Bom, Piramidezinho, tô levando a seguinte build pra ele, ok? Neste vídeo, tô levando Churrasco com Tire Cada vez que eu hook sobre a event, ganho boas de playpoint extra E vejo quem está a mais de 40 metros de mim no gancho Tô levando Solto do Ovidos, que é um ótimo perk pro Piramide Red Cada vez que alguém faz uma ação rápida de pular uma janela Pular um pallet, se eu não me engano Eu vejo a aura dessa pessoa por 6 segundos Tô levando aqui também o Assingiro Carrossal Cada vez que eu hook sobre a event, tem 40 segundos nível 2 Para quebrar um gerador, cada vez que eu faço ação O gerador quebrado regride 25% do seu progresso total E obviamente, uma intervenção corrompida Pra gente não tomar 2 ou 3 geradores aí No começo da partida, que a gente sabe como é que é, né, velho? Os 3 geradores mais estantes diminuindo o começo da partida São trancados por 120 segundos 2 fucking minutinhos E o combo de Addons, eu não lembro o que eu levei, pessoal Eu sei que eu botei aqui o boneca de cera Aumenta manualmente o alcance da punição dos condenados E eu acho que eu botei um que aumenta a duração dos rastros Do julgamento ali Não lembro como é que se fala agora, pessoal Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês curtam a partidinha Sei que muita gente gosta do Piramide Red Eu também gosto do Piramide Red Acho o estilo dele muito foda E sou fã da saga Silent Hill Infelizmente, nunca zerei nenhum Silent Hill na época do Playstation 2 Mas eu acho muito foda E principalmente o Piramide Red Era um dos caras que eu mais queria que viesse pelo jogo Há muito tempo E ele veio Obrigado, Behavior Bom, então é isso Valor falou e eu fui Não esquece de deixar o like, pessoal Metinha aí 700 likes Será que é possível conseguir? Conto com vocês, pessoal Valor falou e eu fui Tamo junto Opa Mas não caiu Ora, que pena, mano Pra SWF não caiu Springwood que eles tanto queriam Caramba Ah, Gigão Mas esse mapa é bem mais pesado Não sei o que Temos alguém aqui Hum, o cara subiu Não desceu Eu ouvi a musiquinha Mas fui no rastro dos outros Eu quero ver se ela ia pra cá Nice É, eu senti que tá mais rápido, velho Levemente Coisa boba Ok Não entendi o que ela quis fazer Tem um cara não fazendo nada E o outro do outro lado do gênio Ok Oi Esse é o cara que tá solo, velho Esse é o solo deles Um deles tava por aqui, mano Deve ter passado, né Passou Ele subiu, mano Se eu pôr Eu entrego um lado pra eles E fico com esse daqui Falei? Ué, cadê essa? O cara vai entrar no struggle, velho Não tô nem camperando, mano Eu só tô defendendo a área, na real O cara entrou no struggle Meu Deus SWF, cara O cara literalmente entrou no struggle Esse cara aqui tem 2.800 horas Esse Ace aqui Vamos ver se ele joga tão bem assim Ele tem Dead Hard, certeza Ok Ele não quis pisar no meu Nos meus rastros É uma pena, velho Os caras tão se curando Tô conseguindo manter os 5 gem É Não tô mais conseguindo manter os 5 gem, velho Whatever Eu vou deixar eles pra lá Cipar E vou impedir o save desse maluco aqui Já que ele fez o gerador aqui do lado Ele com certeza tá aqui atrás Sabia Cadê ele? Ele tá machucado ainda Cadê esse cara, velho? Vejo marcas, mas não vejo o cara Achei Um do SWF vai ter que vir pra cá, mano Nice, ele saiu muito no cantinho, mano Muito no cantinho, velho Ok Os caras não querem Mano, os caras preferem cair do que pisar no No rastro pra não se corromper, velho O cara prefere isso, velho Mano, pisa no rastro Usa o pallet Whatever, tá ligado? Vou fazer o seguinte Vou soltar ele Porque eu não vou conseguir mais O cara vai querer quebrar a Hulk Aí tu tá trolando, né, velho O cara aqui eu não boto mais na Hulk O maluco quebrou? Não, ele não quebrou a Hulk Beleza Caraca, cadê esse Ace, velho? Nossa, mano Achei outro cara Eu fui atrás do Ace Vi marcas, marcas, marcas pra cá E achei outra pessoa Ah, não tem o pallet aqui Ok Vai check Vai check Tá de hard? Não Mano, eu não tô entendendo esses caras, olha O cara quer me cegar no Gunshot Brother Para lá Eu não vou desistir da Chase dessa mina aqui Deixa eu dar um pop aqui, né, velho Muito avançado esse gente Ela continua correndo? Não Continua sim Nice Boa Cuidado de hard? Caraca, ninguém tem DH, velho É, mas não adiantou muito, né Amiga de vocês já morria, já Ela entrou no struggle Nice Primeiro ritus de julgamento, velho Acertado Ele voltou? Ele voltou? Ele voltou Não, ele não voltou Tá escondido ali atrás Aqui é Quero que ele pise no meu coisa, velho Boa Boa, boa, boa É isso que eu queria, velho Agora eu vou sair mementando todo mundo, basicamente Ok Ok Ah, vamos mandar para a jaula, vai Não, não vou mandar para a jaula, não Eu quero mementar no vídeo, então Eu vou botar no gancho Beleza Aí tu se matou, brother Aí tu se matou, meu brother Aí tu se matou, meu brother Jogamento final Toma GG Eu ouvi muito ela vindo por aqui Meu Deus, meu headset está trocado Não é possível Os caras só não ficam no looping Queria tentar acertar uns predict Quero ver por onde ela está indo Nice Nice, 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 nice Vem cá, minha querida Vou te matar no gancho para saber onde é que está teu outro amigo Se não, não sei Agora eu sei Agora eu sei, my brothers Ok, meu bom Nice Nice GG, velho Acho que é GG Mais uma partidinha, mano Mais uma partidinha Achei que essa daqui ia ser bem difícil Essa partida aqui Mas não 4, 4, 7 e 2 Só o console ali que era random, mano Os outros estavam Survivor Friends DS, DS e DS Ok Tem um cara aqui doido para fazer totem, mano Esse daqui era o de 2.000 horas, deixa eu ver 2.000 ou 3.000 horas, eu não lembro Fazola, fazola 2.800 É Bora outra partidinha, mano Ok, vamos lá Cold Wind O pessoal botou Cold Wind, velho Dá um trio aí na Lynx Não conheço muito sobre ele, velho Mas Mas sei que ele tá em trio aqui Tem um random, pelo visto Beleza A primeira é Chase Ó, não quis pisar na coisa Ok Péssima escolha Se ela tivesse ido para a Palette Dava bom Ok 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 Porque não tem como cegar, então tá de boa Hum, ela correu ali para a Jingodin Sabia que ia tomar aquele gem Opa 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 O check ainda tá cortado no meio? Não, não tá mais Nice Belo predict, velho Belo predict Esse foi um baita predict, mana Ok, a mina ainda tá machucada Não deveria Caralho Caralho, velho Tô ouvindo muito alguém fazendo um gem Ok Um gem não Um totem Hum, ok Nice Nice Hum, ela tá indo para uma zona meio morta DH é provável Ok Queria estar de Ring e Undying agora Ia me ajudar bastante Olha o meu gancho do evento onde é que tá Muito bom, né Ah, que? Agora a gente manda para a Jaula Para não correr risco de DS Ok Hum, nice Jogou bem Ela só vazou Boa Partida boa, cara Partida complicada Nice Beleza Beleza Eles podem estar na Sheck Ou aqui de novo, velho É, eles estão na Sheck Então não tem DS, mano Então morreu, Kate Maravilha Desculpa Hum, nice Caralho, velho Eu tô caindo nesse bait Bait idiota, cara Eu tô caindo nesse bait Bait idiota, cara E o pior é que esse baitzinho Ele é bem chato, bicho Nice Duas vezes, hein Na Lynx Toma Toma É um baitzinho, cara Mas que, tipo assim Tu diz Ah, é muito bobo Mas parece que é bobo Mas ajuda demais, cara Eu tenho que aprender a fazer aquilo ali Como survivor Toma Eu vou ter que subir Pra te pegar, mano Ok Partidaça, hein, mano Partidaça de pirâmide Toma O cara tá por perto Ah, ele já deve ter achado a hatch Bem provável Partidaça, mano Partidaça Opa Eu vi ele aqui? Não Fica que eu tinha visto alguma coisa É, a hatch tá naquele canto, então Ele já deve tá por lá Opa GG A hatch tava ali Partidaça, mano Partidaça Deixa eu ver o pessoal aqui 553 Ok Unbreakable 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 Iron Will Iron Will Iron Will PS Ok, mano Então é isso aí Obrigadão, pessoal Grande abraço Falou, falou E eu Fui Tamo junto Um, dois, três, dois, 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 dois Obrigado.